Música Vamos lá, toca na bola, tá valendo mais uma rodada do campeonato caro Aroense aqui na tela da TV Criativa pra você, Coritiba e Ipiranga Rebote bola que cai com o Aranço, vai na linha de fundo do Aranço, olhou pra área Cruzamento, a bola meia altura, passa por todo mundo Vai sobrando com o Ipiranga de fora da área, o chute pra fora Tá aí, apenas a vaia do torcedor do time do Ipiranga Sai jogando ali o Adivane, vai levantar na área, vai passando O Ipiranga vai chegando e vai chegando bonito, olha o gol pintando, subiu a bandeira Subiu a bandeira, mas o drible que o Willian deu no Jatos Meu amigo, se tivesse valendo, Cícero Faz o lançamento na frente, boa bola, quem sabe agora ficou no chão Opa! Ficou no chão, o torcedor pediu o pênalti, Vital Torcedor pediu o pênalti, mas Alex Faustina não foi na onda do jogador do Ipiranga Não acreditou, mas sendo de teatro que ele apresentou ali E Alex Faustina ali, marcou ali, Nildo Boa bola com o Aristo Fez o cruzamento, é pênalti! Cruzamento do Aristo, a bola bateu na mão Pênalti marcado, Vital Pênalti, Nildo Silva, cruzamento na área, o zagueiro colocou a mão O Alex Faustina em cima do lance, ali, marcando a penalidade máxima Carlos Henrique pode ser o nome do jogo nesse primeiro tempo Vai para a cobrança Carlos Henrique No centro do gol, Delmiro Autorizado Mão no quadris Vai o Carlos Henrique Correu, bateu Gol Do Curitiba Carlos Henrique na cobrança da penalidade Bateu com categoria Bola de um lado, goleiro do outro Fez a festa do torcedor aqui na LDC Agora, um para o Curitiba, Carlos Henrique Zero para o Ipiranga, Vital Carlos Henrique, Nildo Silva, bateu com categoria Bateu do lado esquerdo do goleiro, Delmiro Nesse momento, aponta para o meio ali, Alex Faustina E coloca ponto final nesse bom primeiro tempo de um para o Curitiba Carlos Henrique de pênalti, zero para o Ipiranga Toca na bola o Curitiba Está valendo o segundo tempo para você na tela da TV Criativa Na bola também o Josimar Quatro na barreira Autorizado na cobrança direto para o gol A bola assustando o goleiro do Amiro Vai para fora apenas o tiro de meta Um abraço para o Cangaia Lá do José Liberato Um abraço aí, Cangaia Está valendo Vai o Arthur Bateu direto Jato, voltou Gol Do Ipiranga William Na cobrança da falta ali Do Arthur O Jato se derramou Arthur William pegou de primeira Mudou a bola no cantinho Cristóvão estava dentro do goleiro, não conseguiu tirar Agora tudo igual Um para o Curitiba Um também para o Ipiranga O torcedor fez a festa com o gol do William Por aí, Vital Fez a festa sim, Nildo Silva Começou aqui pelo lado esquerdo Uma falta Num rebote do goleiro O William chegou, aproveitou e botou Ela no canto esquerdo do goleiro Agora Ninguém ri, ninguém chora, Nildo Silva Tudo igual Um a um aqui no estádio Antônio Inácio de Sousa, Nildo Silva Se passar da barreira Vai complicar para o goleirão Dormir Autoriza a arbitragem Gilvan na cobrança Correio bateu direto Na trave A bola explodiu No travessão Na cobrança do Gilvan Que cobrança Ficou no chão ali O atacante Márcio Aí lá vem o Curitiba É lá e cá Como falou o Paulo Robson Boa bola A bola voltou Olha o gol pintando Um chute cruzado Gol Do Curitiba E botou a bola para dentro O Curitiba está na frente Agora Dois para o Curitiba Novamente ele Novamente ele Carlos Henrique Um para o Ipiranga Vital Medeiro Uma falha da zaga Viu Nildo Silva O zagueiro tocou na bola Deixou O arqueiro da equipe Do Curitiba Só que só fez cruzar O camisa número nove Foi lá E botou para dentro Carlos Henrique Agora Dois para o Curitiba Um para o Ipiranga Nildo Silva Vai na bola Pela jogada do Arthur Um chute Jadson Que isso garoto Cuidado Jadson Está sendo filmado Meu patrão A bola quicou ali Mariano Vai pela esquerda Mariano Botou na frente Fez o domínio Boa bola Pela esquerda Não tem impedimento O Ilha Tentou invadir Opa Ficou no chão E marcou o pênalti Ele apitou o pênalti Viu Nildo Ele marcou o pênalti Vamos conferir O repel que foi que ele marcou Por aqui Ele marcou a falta Marcou a falta Fora da área Ele marcou a falta Fora da área Vamos conferir aqui no replay Ganhou Tocou na direita Olha o cruzamento A bola vai passando O empate Jadson E a placa Subiu Já subiu Cinco minutos Cinco minutos É uma falta perigosa Vai todos os jogadores de Ipiranga Para a área Estantes finais Está preocupado Do Jatos Cruzamento Subiu A defensiva Do Coritiba Alex Faustino Já olha para o relógio Aponta para o meio Final de jogo Final de espetáculo O Coritiba Vence o Ipiranga 2 a 1 Música 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 Música